E aí, meus amigos? Seja muito bem-vindo ao canal L. Gustavo, Exercícios e Projetos do Livro. No vídeo de hoje, nós vamos fazer o projeto do número 23, que é LDR, Sensor de Luz. Aí você pode estar se perguntando, Gustavo, para que você vai trazer sensor tão simples, LDR, com uma placa tão poderosa, Hatchback Pie? Você sabe como fazer a leitura analógica na Hatchback Pie? Eita, Gustavo, a Hatchback Pie não tem conversão analógica digital como tem no microcontrolador. Pois é. E aí, como fazer a leitura analógica? É isso que você vai aprender nesse vídeo. Mas antes de prosseguir, deixa eu te fazer um pedido, dá o like aí, porque é muito importante você curtir nossos vídeos para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Senão, o YouTube não vai distribuir, não é? Então, se você apertar aí no botão de like, se não for inscrito, inscreva-se. Mas é muito importante você curtir para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se o YouTube ver que ninguém está curtindo, ou poucas pessoas estão curtindo, ele vai distribuir bem pouquinho. Se você acha que esse conteúdo é relevante, que o nosso conteúdo é relevante, curta nossos vídeos, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, do Facebook, enfim. E aqui, no nosso canal, você sabe que nós desenvolvemos projetos da casa dos Jetsons, tá? E é muito importante fazer a leitura de sensores analógicos, porque nós vamos utilizar na RoboRose, com certeza. Vamos lá! Bem, projeto de número 23, projeto com Python e resto ByPay, nós vamos ver como utilizar o sensor LDR, sensores analógicos. No projeto 23, será o sensor LDR, e no projeto 24, será o potenciômetro. Nós vamos fazer a leitura analógica. No Nice ByPay não tem convenção analógica digital, então nós vamos fazer um pequeno circuito resistivo, capacitivo, né? Circuito RC, para fazer isso, tá? Então eu tenho uma técnica bem legal, que vai ser muito, muito útil, para que nós possamos fazer isso. Então vamos lá! O objetivo desse projeto é a aplicação do conceito de circuito RC, com um LDR, para controlar um LED em função da quantidade de luz recebida. Então o grande objetivo desse vídeo é mostrar a você como fazer leitura analógica na Raspberry Pi. E o circuito RC é apenas uma ferramenta para você fazer isso. Nosso roteiro é bastante simples. Nós vamos criar um código Python, tá? E nós vamos testar nosso projeto. Vamos precisar de um Raspberry Pi, vamos precisar de um cartão, né? Com a Raspberry Pi instalado, LED, resistência de 220 ohms para o LED, sensor LDR, tá? Vamos precisar. E um capacitor de 100 nanofarad. Aí você pode dizer, Gustavo, eu não tenho um capacitor de 100 nanofarad. Só para você ter ideia, eu utilizei um capacitor de 22 picofarad. Enfim, isso aí é algo que você vai precisar calibrar para aplicar no seu projeto. Porque o princípio é o mesmo, tá? O que você tem que conhecer são os valores que você vai encontrar nos testes, tá certo? Um pouco de... Opa, e ali, ó. Falta ali, dois resistores de 1K. Muito importante esses resistores. Esquemático de montagem. Tá aí a ligação do LED, né? Bastante simples. E na GPU 18, né? E o circuito resistivo-capacitivo. Você vai precisar do capacitor, sensor LDR. E você vai precisar dessas duas resistências de 1K. Você vai precisar utilizar dois pinos digitais da Raspberry Pi, a GPIO 8 e a GPIO 23. Gustavo, por que utilizar esses dois pinos digitais? Preste atenção. Nós vamos utilizar o conceito de carga e descarga do capacitor para nós fazermos a leitura exata e saber a quantidade de luz que está sendo recebida no sensor LDR. E para isso a gente vai precisar utilizar dois GPIO para controlar, não é? Ou seja, com um GPIO eu vou carregar o capacitor, depois descarrego. Carrego e depois descarrego. E esse balanço eu vou incrementar o contador, que eu vou te mostrar no código Python, para, dependendo do valor dessa contagem, você saber qual é o valor da resistência. Porque essa resistência do LDR, que é a resistência variável com a incidência de luz, ela vai influenciar no tempo de carga e no tempo de descarga, tempo de carga e descarga do capacitor. Então se você tiver mais luz incidente, a resistência vai ser menor no LDR e você vai ter um impacto no tempo de carga e descarga. E se a incidência de luz for quase zero, ou seja, escuridão total, a resistência vai ser bem grande e o tempo de carga vai ser muito grande também. Agora um pouco de embasamento teórico. Em primeiro lugar, eu queria trazer quatro pontos bem rápido aqui. Primeiro ponto. Circuito, resistor, capacitor, que eu acabei de lhe mostrar. É um circuito formado por uma resistência e um capacitor com o objetivo de controlar uma determinada variação de potencial em um circuito com algum objetivo específico. Então o que é que acontece? Esse circuito RC, ele tem vários circuitos, vários circuitos lógicos, contadores utilizam esse circuito. Por quê? Porque dependendo do valor da resistência, você tem uma contagem diferente. Então, por exemplo, imagine que você tem um CI, que é um circuito integrado, um contador 555, tem um circuito resistor, capacitor ali do lado, e aquela resistência variável, você pode alterar a contagem do seu contador. Por quê? Porque na hora que o capacitor carregar, você vai ter o quê? Um nível lógico alto ali, por exemplo, naquela entrada do circuito integrado, seja do circuito que você estiver fazendo, do flip-flop, o que seja. E aí o que vai acontecer? Dependendo daquele input, se for zero ou um, se o capacitor estiver carregado ou descarregado, aí ele vai desencadear, de acordo com o seu circuito lógico, uma série de ações. Então, esse circuito integrado capacitor, ele é muito importante, muito utilizado na eletrônica, e nós vamos utilizar ele para fazer a leitura analógica do nosso sensor, e ele vai ser muito importante. E ele se baseia, basicamente, no funcionamento do capacitor. O capacitor, ele vai possibilitar esse efeito. Se não tivesse capacitor, nós não teríamos como fazer isso. Por quê? Porque o capacitor, ele é um dispositivo elétrico-eletrônico que armazena cargas elétricas, ele armazena energia elétrica. E essa energia elétrica, com as cargas elétricas ali dentro do capacitor que estão acumuladas, o que vai acontecer? Dependendo do circuito que estiver ao seu redor, dependendo das resistências, dependendo do seu próprio valor da capacitância, você vai ter o tempo de carga e você vai ter o tempo de descarga. Mas, o que vai acontecer? Você tem, basicamente, essas resistências que estão no entorno do capacitor, ligadas em série ou em paralelo, elas vão fazer com que o fluxo de cargas durante a carga, ela seja maior ou menor. O fluxo seja maior ou menor, ou seja, a corrente, que é o fluxo de cargas elétrica, seja maior ou menor. E esses capacitores, eles podem ser cerâmicos, podem ser eletrolíticos, dependendo da sua aplicação, eles podem estar em circuitos de baixa frequência, sem circuitos de alta frequência. Por exemplo, os circuitos com alta frequência, eles precisam, eles são mais necessitados de capacitores cerâmicos, por exemplo. Enfim, dependendo da sua aplicação, você vai utilizar um capacitor ou vai utilizar outro capacitor. E o princípio de funcionamento de um circuito RC, basicamente, é, eu coloquei aqui o capacitor, ele vai precisar de uma diferença de potencial para se carregar, sendo que essa diferença de potencial, ela, o capacitor, ele vai se carregar com o mesmo valor da fonte que está carregando ele, ou seja, que está em paralelo, né? Na verdade, a tensão, você tem que calcular a tensão que está nos terminais do capacitor. É muito importante isso. Você pode ter uma fonte de tensão de um valor X, mas o potencial que está, a DDP, que está nos terminais do capacitor é diferente do valor da fonte. Então, é sempre importante lembrar isso, que o capacitor, ele vai se carregar com o potencial que está nos seus terminais, tá? Que pode ser igual ou não à fonte que está fornecendo essa energia. Sendo que essa energia, ela vai fluindo, as cargas elétricas vão fluindo através dos condutores em uma velocidade, esse fluxo, ele é mais intenso ou menos intenso, a depender dos valores das resistências, tá? Por isso que nós chamamos de circuito R, de resistência, e C, de capacitor. Então, esse circuito RC, ele vai controlar o tempo de carga e o tempo de descarga do seu capacitor. Então, tanto a resistência quanto o capacitor, eles são muito importantes. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar um capacitor de valor fixo, porque você tem capacitores de valores variáveis, são os trims, né? E você tem aqui, basicamente, no nosso projeto, no projeto de número 93, no nosso circuito RC, nós vamos utilizar capacitores fixos e resistências que você pode estar variando, você pode ter um potenciômetro, você pode ter, basicamente, resistência que você pode mudar. Enfim, basicamente, é isso, tá? Então, você tem a lógica de programação, que também é bastante simples. Você tem aqui o início, você vai importar algumas bibliotecas, tá? Duas só, de GPIO e de timing. Você vai configurar os pinos GPIO, não é quem vai ser entrada, é quem vai ser saída. Você vai configurar os pinos para dar carga e descarga no capacitor. Você vai configurar os pinos para carga do capacitor. E aí, depois, configurar os pinos para carga e descarga. Na verdade, aí, a gente poderia colocar uma ação só, né? Pino A para carga e pino B para descarga. Mas, quando chegar lá no meio do código, essas funções de carga e descarga, elas vão se alternar, não é? Durante a carga, o pino A vai... Durante a carga, o pino A vai ser como saída, por exemplo, e durante a descarga, o pino A vai ser como entrada. Isso aí, não se preocupe com isso, não. O mais importante é você saber que tem que ter dois pinos. Durante a carga, um vai ser nível lógico, um vai ser entrada e outro saída. E, durante a descarga, as funções, elas se invertem. Vamos lá. Aí, o que vai acontecer? Quando eu colocar para descarga, aí ele vai perguntar, limiado de carga ou descarga foi atingido? Sim. Aí, ele vai desligar o LED. Limiado de carga ou descarga foi atingido? Não. Aí, ele vai ligar o LED. Então, o que vai acontecer aí? O LED, ele vai ficar carregando e descarregando... Ou melhor, o capacitor vai ficar carregando e descarregando. E, dependendo da quantidade de luz que eu vou incidir ali, ele vai... Esse limiar é o valor do contador, que eu vou setar durante a minha calibração. Então, basicamente, é isso. E, eu quero te mostrar como ficou o código de projeto desse circuito, né? Que é bem interessante para fazer a leitura analógica do sensor LDR. Vamos lá? Bem, agora nós vamos mostrar aqui como o nosso código funciona. Tá certo? Vamos lá. Como é que eu faço aqui a grande sacada, a grande técnica, já que a Raspberry Pi não tem conversor analógico digital como em um microcontrolador, nós precisamos ver como eu faço via código a leitura de um sensor analógico, de um LDR, de um componente analógico como potenciômetro, ou qualquer componente que tenha saído analógica. Vamos lá. Primeira coisa, você vai precisar importar, não é? Aqui a biblioteca para utilizar, essa extensão para utilizar a GPIO da Raspberry Pi, você vai importar o timing, porque nós vamos utilizar um timing também, vai ser muito importante esse timing. Você vai aqui desativar as notificações, vai setar o pino para ele ser BCM, né? Na verdade, você está usando a nomenclatura BCM, tem a nomenclatura BCM e tem a numeração da placa, não é? Física e tem o BCM que são basicamente relacionados com os pinos de proporção geral, eu já falei isso aqui. Você vai utilizar dois pinos para fazer essa função de carga e descarga, e você vai utilizar o LED no GPIO, na GPIO 18, tá? Configurar o LED como saída, GPIO.setup, vai colocar aqui o LED, não é? O pino e vai colocar a função que nesse momento eu quero que ele seja alto. Na verdade, em todo código, não é? Agora, o pino A e o pino B, você deve estar se perguntando, Gustavo, você não vai declarar eles como entrada e saída? Não agora. Por quê? Porque nós vamos fazer ele ser entrada ou saída dependendo se o capacitor está carregando ou descarregando. Por quê? Porque eu preciso medir o tempo de carga e descarga que vai variar conforme a luminosidade do ambiente, porque a resistência vai mudar, e no circuito RC o tempo de carga e de descarga, não é? Aquela fórmulazinha 1,1 vezes R vezes C, não é? Se você está estudando eletricidade, eu estudo, você deve se lembrar, é dependente do valor da resistência e do valor da capacitância. No caso do capacitor aqui, eu não tenho como mudar, não tenho como alterar, não estou utilizando o trimmer, o capacitor variável, eu estou utilizando um resistor variável, tanto nesse sensor LDR, quanto no projeto número 24, que nós vamos utilizar um potenciômetro, que é uma resistência variável. Então, o elemento que vai mudar o tempo de carga e descarga é a resistência. E nós vamos incrementar aqui uma variável, declarar uma variável tipo um contadorzinho, porque dependendo do tempo de carga e descarga, você vai ter uma contagem maior ou menor. Vamos lá. Então, você vai ter aqui, você tem uma função, uma rotina, uma função de rotina de descarga, uma função de rotina de carga, e você tem uma outra função aqui de rotina para chamar essas outras duas funções. Então, basicamente é isso. E aqui você tem o seu loop infinito. O que é que ele vai fazer? Ele vai coletar o valor exato aqui, que foi obtido na leitura analógica. A leitura analógica ele vai descarregar e vai fazer a carga, então ele vai ficar a descarga, ele vai descarregar o capacitor e carregar. Por que é importante descarregar, Gustavo? Porque você precisa ter certeza que o capacitor está descarregado. E eu vou te mostrar como ter essa certeza daqui a pouco no código. Então, se o valor da leitura analógica for maior que 300, ou algum valor, você vai ter que calibrar, quando você trabalha com o sensor, você precisa calibrar o seu sistema, o seu circuito, para os valores que você obteve. Então, no meu caso foi 300, no seu caso pode ser outro número. Aqui você vai ter GPIO.output, ou seja, eu vou colocar, se for maior que 300, nível lógico baixo, low, ou seja, eu vou apagar o LED. E caso contrário, eu vou colocar nível lógico alto, 1, ou seja, eu vou acender o LED. Vamos lá. Então, aqui é a nossa função clássica, né? Você pode dar um Ctrl-C aqui e encerrar o seu código. Como é que funciona a carga e a descarga aqui? Vamos lá. Primeira coisa, você vai aqui, você vai printar na tela, dizendo que ele está no modo de descarga, não é? A leitura analógica, ele vai chamar aqui, é a função de rotina e a leitura analógica, vai chamar primeiro a função de descarga. E a função de descarga, a primeira coisa que ele faz é setar o pino A como entrada e o pino B como saída. Então, é muito importante, por quê? Porque esse pino, um desses pinos aqui, ele vai fazer a leitura e, dependendo, se chegou em nível lógico alto ou nível lógico baixo, ele vai saber que o capacitor se carregou ou se descarregou. Por quê? Porque quando o capacitor se carrega, ele vai aumentar a tensão, não é? Ele vai aumentando a tensão, vai aumentando as cargas e ele vai fazer com que a tensão, no ponto que eu estou lendo, chegue no limiar que a Raspberry Pi ou algum outro microcontrolador entenda aquilo como nível lógico alto ou nível lógico baixo. Só para você ter uma ideia, o nível lógico baixo, eu não estou lembrado exatamente, mas parece-me do que eu recordo que nível lógico baixo é de 0V, nem 0V se é. É de 0, alguma coisa até 1, alguma coisa, ou 0 ponto alguma coisa. Então, você tem um limiar de tensão para saber que, de fato, você está no nível lógico baixo. E o nível lógico alto, ele não é só apenas, por exemplo, no Arduino, 5V. Ele tem um limiar, vamos supor, de 4,5V até 5V, ele tem um limiar para a placa, seja o Arduino, seja a Raspberry Pi, saber que você está no nível lógico baixo ou no nível lógico alto. Então, aqui, é justamente isso que ele faz. Então, ele descarga aqui e ele coloca no pino B o nível lógico baixo, e ele espera aqui 50 milissegundos. Aqui, esse tempo é em segundos, 0.05, 50 milissegundos. Então, aqui, ele vai, basicamente, fazer a descarga do capacitor. O capacitor vai se descarregar, né? Esse tempo aqui, você vai ter que calibrar também para o valor do capacitor que você colocar. Lembrando que, se você colocar um capacitor muito grande, ele vai demorar muito para se carregar. Então, normalmente, o livro indica um capacitor de, acho que 100 pico-fardes, 100 nanofardes, não lembro. Eu peguei um de 22 pico-fardes aqui e funcionou, né? Se você pegar outro, enfim. Dependendo do capacitor que você pegar, você vai ter que calibrar esse tempo aqui para saber que esse tempo aqui foi suficiente para o capacitor se carregar. Gustavo, por que eu tenho que fazer isso? Porque, senão, o seu capacitor vai descarregar e, antes de descarregar, você já vai começar a carregar novamente. E aí, você nunca vai chegar no linear, tá? Então, vamos lá. Ou, então, ele vai demorar muito, né? Na verdade, ele vai... É, não vai dar tempo de descarregar completamente. Então, você tem que ter cuidado. Na carga, o que eu tenho que fazer na carga? Eu inverto, ou seja, o pino B, que era saída, agora vai ser entrada, e o pino A vai ser saída, né? Então, eu inverto aqui, eu incremento o contador, aqui eu coloco o pino A nível lógico 1, ou seja, aqui eu estou injetando um sinal no meu circuito, a energia ali no circuito RC, e o capacitor, ele vai começar a se carregar. À medida que o capacitor começa a se carregar, o que acontece? Aqui, ele vai entrar no while, ou seja, no loop, não é? No loop infinito condicional. Gustavo, o que é loop infinito condicional? Enquanto essa condição não for atendida, ele vai ficar infinitamente ali. Inclusive, dependendo do seu projeto, você tem que ter muito cuidado com utilizar esse loop while, seja aqui, seja no Arduino, em qualquer plataforma, em qualquer código, você tem que ter cuidado, porque lá dentro desse loop, tem que ter algum gatilho, tem que ter alguma instrução que esteja fazendo com que, em algum momento, a condição aqui, ela seja falsa. Por quê? Porque se não tiver nenhum gatilho, por exemplo, se eu coloco aqui, se eu deixar em branco aqui, ou comentar, ele vai ficar travado aí dentro. No caso aqui, o gatilho é o contador, tá? O gatilho é o contador, na verdade aqui, o gatilho é o capacitor. Perdão. O gatilho é o capacitor. Por quê? O capacitor não está se carregando? Então, uma hora, nesse momento aqui, o capacitor está descarregado. Ou seja, o valor lido no pino B é zero. Nível lógico baixo. À medida que eu começo a carregar, o capacitor vai se carregando. Aí, esse contador aqui, ele vai incrementando. Quanto maior for o tempo de carga, maior o valor dessa contagem será. Então, ele vai se carregando, vai se carregando, vai se carregando. E o contador, a medida que ele se carrega, o valor digital lido no pino B, ele vai ser igual a 1, porque o capacitor está carregado. E aí, ele vai sair desse loop, ele coloca aqui, o contagem carga, ou seja, ele bota a contagem final, que é a que vai aparecer no código, eu vou lhe mostrar daqui a pouco. E aqui, ele espera 3 segundos, tá? Por quê? Porque senão, vai ficar muito rápido o código. Porque aí, você pode ir ajustando aqui, para você visualizar o efeito, tá? E aqui, você retorna aqui, o valor do contador. Ou seja, essa função carga, ela vai retornar o valor do contador, e aqui, retorna para cá, e aqui, você tem o valor do contador, aqui dentro dessa função leitura analógica. Então, basicamente, é assim que funciona, tá? Ele vai trabalhar nessa contagem, enquanto o capacitor não se carregar, enquanto o valor digital no pino B não for igual a 1, não for nível lógico alto, e aí, esse contador vai ser maior ou menor, dependendo do tempo de carga do capacitor. Chega de conversa, eu quero ver com você agora, esse projeto funcionando. Deixa eu te mostrar agora. Bem, aqui está o nosso projeto, tá certo? E verifique que o valor está dando a 450, uma contagem de carga, 441, e, claro, que se eu colocar a iluminação, colocar a luminosidade, na verdade, aqui, no LDR, esse valor de contagem vai mudar, porque a resistência do LDR vai mudar. Então, perceba, o capacitor vai demorar um tempo diferente para se carregar, vai demorar menos tempo, no caso. Pronto. Liguei a lanterna, vejo que ele desceu para 300, e ficou menor, não é? Vai ficar menor que 200 ali, vamos ver o valor que vai ficar, menor que 274, 291, menor que 300, o LED acende, né? Menor que 300, o LED está acendendo. Certo? Então, veja que você consegue fazer leituras, não é? Eu vou desligar aqui para você ver a lanterna, e esse valor da contagem vai aumentar novamente, então você tem como fazer a leitura de um valor analógico com a Raspberry Pi, utilizando esse circuito RC, que é um circuito resistivo-capacitivo, mudando as resistências, você muda o tempo de carga do capacitor. E aí, gostaram do vídeo? Muito legal, né? Muito legal. Se você gostou, meu amigo, dá o like aí no nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal YouTube, e eu te espero até o próximo projeto.